Jesus Cristo está sentindo a sua falta Naquele banco que vazio na igreja está Ele pergunta pra você qual é o motivo Que na igreja você não quis mais voltar Tu esqueceu dos lindos hinos que cantava Das perforosas orações que tu orou Você dizia Jesus me tirou do mundo E para o mundo outra vez você voltou Aquele banco permanece te esperando Todos os irmãos estão orando por você Te arrependa, volte hoje para a igreja Cristo nas nuvens breve vai aparecer O dia passa bem a noite bem deprê Em sua cama vai deitar sem perceber Pode dormir e acordar a meia noite Jesus vem vindo e você não pode ver Aí então vai correr desesperado A procurar aquela casa de oração Encontrarás aquela casinha fechada Porque os salvos já subiram Aquele banco permanece te esperando Aquele banco permanece te esperando Aquele banco permanece te esperando Todos os irmãos estão orando por você Te arrependa, volte hoje para a igreja Cristo nas nuvens breve vai aparecer Te arrependa, volte hoje para a igreja Te arrependa, volte hoje para a igreja Cristo nas nuvens breve vai aparecer Te arrependa, volte hoje para a igreja Jesus vem vindo e você não vai aparecer Te arrependa, volte hoje para a igreja